Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Estou aqui de volta, professor Marcos Vital, com mais uma aula do nosso curso Aprendendo R. E hoje a gente vai começar a usar o R? Não, infelizmente não, calma, calma, por favor, tenham paciência. A gente vai começar a usar o R na próxima aula, mas na aula de hoje eu preciso passar para vocês algumas etapas que são bem importantes de configuração, de preparação dos computadores, tá certo? É bem importante que a gente esteja no mesmo ponto para quando vocês começarem com a primeira aula usando o R, a partir da próxima, juro, vocês estejam já com tudo certinho do mesmo jeito que eu. Isso é bem legal. O que eu fiz então? Se vocês me acompanharam desde a primeira aula, quando eu mostrei ali o primeiro contato com o R, o visual do meu RStudio estava bem diferente desse daqui, né? Ele estava com aquele fundo escuro, as letras estavam maiores, estava tudo um pouquinho diferente. O que eu fiz? Eu reverti para o visual, que é mais ou menos o visual quando você acaba de instalar, para poder mostrar para vocês como que eu coloquei, do jeito que eu gosto. E aí algumas questões de configuração disso são escolhas, são questões estéticas, questões do que você acha mais ou menos agradável, tá? Ao mesmo tempo tem alguns detalhes que não são de estética, eles são relevantes, eles são importantes para a gente. Então eu quero começar aqui com vocês lidando com essas configurações e também mostrando para vocês uma sugestão de estrutura de pasta dentro do computador para vocês salvarem os scripts e acompanharem esse curso da maneira mais fluida, mais tranquila possível. Beleza? Beleza? Então na verdade a gente vai aqui mexer no RStudio, mas hoje a gente ainda não vai começar a usar o R dentro dele, mas eu prometo que na próxima aula a gente começa. Eu imagino que muitos de vocês estejam aí com essa ansiedade, essa curiosidade. Jóia? Então vamos lá, gente. Eu já ensinei vocês a instalar o R e o RStudio. Eventualmente alguns de vocês estão acompanhando usando o navegador, onde vocês vão ter um pouco menos de opção, mas eu acho que essa configuração visual inclusive também vai ser possível por lá. Uma vez que esteja tudo instalado, você vem aqui nesse menu Tools, tá vendo? É o penúltimo menu e a última opção se chama Global Options, né? Opções globais. Dentro do Global Options, a gente vai ter aqui todas essas abas, tá vendo? Você pode clicar, Code, Console, Appearance e cada uma delas tem coisas para configurar. Você não precisa, na verdade eu diria que você nem deve tentar fazer isso, olhar tudo isso. Relaxa, esquece. Você com o tempo, na medida que aprender a usar o R e se habituar com o funcionamento do RStudio, vai naturalmente começar a olhar algumas dessas coisas e vai descobrir opções que podem ser interessantes, podem ser relevantes. Agora eu vou mostrar as mais básicas, mais essenciais na minha opinião. Eu vou começar pela questão que é, como eu mencionei antes, mais opcional, que tem a ver com a estética, com a aparência do RStudio, que está aqui nesse Appearance, né? É um baldezinho de tinta. Então, ele tem dois temas. Eu nunca mexi nisso, eu sempre deixei o meu no Modern. Ele tem uma opção de zoom. Essa opção de zoom, ela afeta não apenas o tamanho das coisas que vocês vão ver na tela, mas ela afeta também o tamanho das próprias abas e menus. Eu gosto de trabalhar com zoom maior por um motivo. E aí você pode alterar isso no seu ou não, a depender da sua necessidade. O meu motivo é o seguinte. Eu dou muita aula usando o R, né? Podem ser aulas como essa, gravando a minha tela, capturando a minha tela, ou aulas presenciais nas quais eu estou com um projetor, com um data show. E aí quando eu estou projetando, ou quando eu estou gravando a minha tela, dependendo de quem está assistindo, pode tudo ficar muito pequenininho. Então eu tenho o hábito de já deixar isso daqui no 110. Ó, ele mostra aqui na lateral, à sua direita, tá vendo? No caso, apesar de ele estar mostrando o tamanho dos códigos das janelas, isso vai afetar outros elementos também. Quer ver? Eu já vou dar um apply. Tá vendo que essa própria janela cresceu, ó? E aí fica um pouco mais agradável para quem for acompanhar a aula. Da mesma forma, eu também trabalho sempre com um tamanho de fonte maior. Dependendo da situação, eu ajusto para 16 ou para 18. Vamos ver como vai ficar no 18. O 18 eu acho que já é grande o suficiente para uma aula gravada como essa. O 16, perdão, que é o que eu coloquei. Dependendo da aula, se eu estou no data show, eu mudo para 18. Então, de vez em quando, eu venho aqui e altero isso no meu. Vocês, obviamente, quem estiver aprendendo, não precisa se preocupar com isso. Então a minha recomendação é que coloque um tamanho de fonte que fique agradável, né? Na sua tela. Beleza? Agora, para mim, uma coisa totalmente essencial é o tema, esse editor theme. A fonte você pode também alterar. A minha é essa. Eu não lembro se essa era a fonte inicial. Essa lucida console. Eu estou deixando. Não lembro se eu escolhi. Já tem muito tempo que eu mexi nessas configurações. Mas o tema de edição aqui, eu acho que faz uma diferença brutal. E eu gosto de usar esse Tomorrow Night. Eu também já usei muito esse Twilight e o Vibrant Ink. Todos eles são temas escuros. O que que às vezes muda? Eu acho que eu vou deixar, inclusive, no Vibrant Ink. Vocês estão vendo que tem duas coisas aqui importantes no tema. Primeiro, a cor do fundo. Segundo, a cor de alguns elementos que estão escritos aqui. Vocês vão ver que algumas coisas, quando vocês digitarem, elas vão ser marcadas de laranja. Está vendo aqui a palavra function, a palavra if. Algumas coisas vão ser marcadas de roxo, no caso do Vibrant Ink. São os comentários. Eles vão ser muito importantes para a gente. Então você vai querer que os comentários fiquem em uma cor bem visível, tá? Algumas coisas, entre aspas, vão ficar marcadas de verde. Está vendo aqui embaixo, ó? E algumas coisas, algumas palavras, como NULL, com letras maiúsculas, vão ficar de azul. Esse é o padrão do Vibrant Ink. Olha aqui no Twilight, por exemplo. Eu gostava de usar o tema Twilight, até que um dia, projetando no Datashow, os estudantes que estavam na sala falaram Ô, professor, não está legal de ver os comentários. Aí eu olhei para essa fonte cinza e, ué, para mim está ótimo. Mas para quem está assistindo, não está legal. E aí eu mudei. Esse Tomorrow Night também é parecido com o Twilight, né? Então eu vou deixar aqui no Vibrant Ink, que pessoalmente eu já me acostumei com ele. Eu acho uma paleta agradável. É muito... O contraste é grande entre os tipos de cor, né? Eu gosto. E ele costuma ficar bem numa projeção. Eventualmente, pode ser que eu esteja gravando uma aula com vocês com um padrão de cor diferente, porque pode ter acontecido o teu ter ido para uma aula presencial, alterei isso para ficar melhor na projeção, e aí eu me esqueci de mudar, tá? Para vocês, de novo, a opção aqui, ela vai ter muito a ver com deixar algo que vocês considerem agradável. Quando vocês acharem a configuração que agradou, cliquem no Apply e vejam como ficou lá no fundo, e vejam se está legal o suficiente. Eu vou alterar meu tamanho de fonte para o 18, viu? O 16 é legal, eu estou vendo bem, mas eu acho que alguns de vocês podem estar assistindo numa tela menor, e talvez o 16 fique pequeno. Então eu vou mudar para o 18, é melhor prevenir do que ter que remediar depois, ah, e não conseguir entender direito. Então eu vou deixar no 18. Mais do que isso, começa a não ficar muito legal, porque começa a ocupar espaço demais dentro das janelas. Tudo bem? Bem, essas configurações, elas são algo que eu considero opcionais, você pode ou não pode alterar, eu recomendo que você mexa nelas. Se no final você deixar do jeito que ele veio, está tudo bem, escolha a sua. Mas eu recomendo que você mexa. Agora eu vou mostrar uma opção, uma que eu acho fundamental que todo mundo faça como eu, que está aqui dentro de Code, tá? Eu vou mostrar o que ela significa mais claramente depois, mas se você não marcar essa opção, vai ter uma coisa muito chata que vai acontecer, então eu vou dizer, marque, que é essa opçãozinha aqui, ó, SoftWrap R Source Files, está vendo? Então, ó, essa SoftWrap R Source Files, eu vou marcar a caixinha e deixar ela marcada. A minha já estava, eu desmarquei só para mostrar para vocês. E vou dar Apply. Vocês não vão ver nenhuma mudança aparente, mas o que acontece? Uma das primeiras coisas que a gente vai aprender a fazer é trabalhar, lidar com scripts no R. Os scripts não sendo arquivos que vocês vão salvar, que eles vão guardar coisas que vocês aprenderam a fazer no R. E todas as vezes que vocês precisarem fazer aquelas coisas de novo, os scripts são documentos que vocês mesmos vão ter nos seus computadores ou na nuvem, se vocês estiverem usando o RStudio na nuvem. Mas vocês vão ter sempre acesso a eles e vão consultar e tudo mais. E não é só isso. No dia a dia de usar o R para análise de dados, os scripts vão ser fundamentais. Eles são o registro da análise que vocês fizeram. Fez a análise, entregou o relatório, o artigo, o pôster, sei lá o quê. Beleza, mas o script está lá. Precisou voltar nele? Ele existe. Precisou refazer a análise? Ela está lá. Vai fazer um novo trabalho com uma análise parecida? Reaproveita. E o que acontece? Quando você está digitando no script, em princípio, ele não funciona igual, por exemplo, um arquivo do Word que tem margens. Se você está digitando no arquivo do Word, digita, digita e vai dando espaço e tal, chega no final da página, ele vai automaticamente passar para a próxima linha. O R, naturalmente, não vai fazer isso no script. Mas se você clicar nesse softwrap, o que ele vai fazer? Quando você estiver olhando para a janela do script e você estiver digitando, o tamanho da janela vai fazer ele ajustar automaticamente o texto para próximas linhas. Deixa eu dar um exemplo, é melhor do que ficar falando, e depois eu fecho e apago esse exemplo. Então, eu já dei apply, vou dar ok. Eu vou criar aqui, você não precisa fazer isso nessa aula, um novo script. E eu vou começar a escrever coisas que não vão fazer sentido para o R. Olha o que está acontecendo, eu estou chegando no final. Está vendo? Ele está automaticamente, para mim, passando para a próxima linha. Olha que interessante, se eu fizer assim com a janela, ele ajusta. Está vendo? Se eu não tivesse marcado o softwrap, o que ia acontecer? Vou mostrar para você. Ia ser bem desagradável. Vou dar o apply. E agora eu vou começar a escrever de novo. Blá, 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 blá. Olha o que vai acontecendo. E isso é horrível num script. Porque quando você abrir o seu script e quiser acompanhar, você vai ter que ficar mexendo naquela barrinha. Não, não presta. Então, para mim, é uma configuração quase que obrigatória. Questão de sobrevivência. Softwrap, deixe marcado. Beleza? Eu vou fechar essa janela. Não vou salvar. Era só para mostrar. O meu RStudio está praticamente todo pronto. Aliás, ele está todo pronto. De vocês, então, imagino que também. Mas eu vou dar uma última dica para a gente começar. É o seguinte. Quando você for trabalhar com R, O R vai ser, obviamente, capaz de ler arquivos que estão no seu computador e salvar arquivos no seu computador. Então, imagina que você realizou um projeto. Um projeto de campo, um projeto de pesquisa em laboratório, ou qualquer coisa assim. Digitou uma planilha de dados. Se você quiser, vai na minha playlist de bioestatística, que eu falo sobre isso. Inclusive, tem uma aula na qual eu mostro como criar uma planilha. E aí você quer levar os dados para dentro do R. Só que o R é diferente. O formato, a forma ideal de você levar os dados para dentro dele vai ser usando um script. Você vai falar para o R qual é o nome do arquivo, que tipo de arquivo é, como que você quer que ele leia esse arquivo. A gente vai aprender isso ao longo das nossas aulas. Só que tem um detalhe. O R vai ter que saber em qual pasta do seu computador o arquivo está. E é muito comum que quem está começando a usar o R se embanane nisso tudo. Aí tem uma ferramenta que é fantástica, muito boa mesmo, para você ser capaz de sempre ter certeza que você está na pasta correta. É uma ferramenta que o R chama de projeto. Um projeto é um conjunto de arquivos que vai ficar dentro de uma pasta. Tudo que você mandar o R ler, ele vai procurar dentro daquela pasta. Então, o seu arquivo vai estar lá. Ele vai encontrar. E tudo que você salvar, ele vai deixar dentro daquela pasta. E aí, quando você acessar o seu projeto e clicar nessa aba Files, você vai ver os arquivos lá dentro. Olha aqui no meu computador. O que está aparecendo aqui? Essas coisas que estão aparecendo aqui, que vocês estão vendo, é a minha pasta documentos. Por quê? Porque eu abri o R sem acessar nenhum projeto. Mas eu não quero salvar as coisas na pasta documentos. Vai ficar uma bagunça catastrófica. Eu vou juntar um monte de coisas diferentes. Então, para tudo que eu faço no R, eu crio uma pasta dedicada àquilo. Pode ser, por exemplo, um projeto PIBIC. Aí eu tenho uma pasta para aquele projeto. Uma orientação de um estudante, de um TCC. Eu tenho uma pasta para aquele projeto. Um curso que eu estou ministrando. Eu tenho uma pasta para aquele projeto. Uma disciplina. Eu crio uma pasta. E assim por diante. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem como última etapa? Criar um projeto para vocês acompanharem essas videoaulas. Se você está acompanhando do R na nuvem, vai ser diferente. Então, você não vai criar nada no seu computador. Mas você pode criar um projeto. Está certo? E você pode acessar diferentes projetos na nuvem. Mas se você está acompanhando por um computador, então você vai fazer isso. Que eu estou fazendo um computador com RStudio instalado. Você vai em uma pasta no seu computador e você cria uma pasta chamada R. E dentro dela, você vai criar, se você já não tem algo assim, subpastas nas quais cada uma dessas subpastas vai ser um projeto. Está bom? Deixa eu mostrar como é no meu. O meu computador tem o HD parcionado. Ele tem um SSD e um HD tradicional. E aí, como que está funcionando nesse meu computador? Eu, dentro do meu D2 pontos, que é meu HD tradicional, eu já tenho uma pasta R. Eu criei ela aqui. Você não precisa fazer exatamente igual o que eu estou fazendo. Só estou mostrando como eu faço. Dentro da minha pasta R, eu tenho um monte de pastas. Cada pasta dessas é um projeto para mim. Por que eu tenho essa montoeira de pastas? Porque eu já estou há mais de 10 anos trabalhando com R e ensinando R. Obviamente, ninguém precisa ter essa montoeira de coisas. Então, eu posso criar agora. Olha, eu vou criar uma pasta nova. Então, o que eu recomendo que você faça? Escolha um cantinho no seu computador para ter uma pasta R. E dentro dela, você agora cria uma pasta para acompanhar essas aulas. Eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de Aprendendo R 2023, que é o ano no qual eu estou gravando. E não sei se vocês podem estar assistindo essas aulas no futuro próximo, daqui a um ou dois anos. E se elas ainda estiverem úteis, sensacional. Vou ficar feliz. Então, eu criei. Você pode, no seu computador, dar o nome que você quiser para a sua pasta. Fique bem à vontade. Eu criei essa pasta. Ela agora existe no meu computador. Agora, eu venho no RStudio e eu venho aqui em Project. Está vendo? No cantinho superior direito. E ele está aqui. Project None. Nenhum. No momento, ele não está acessando. Aí, eu vou falar assim. R, eu quero criar um novo projeto. Vejam que aqui embaixo, eu tenho os projetos que eu acessei recentemente. Se eu clicar em qualquer um deles, o RStudio vai recarregar de novo e vai acessar aquele projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. só para vocês verem um pouquinho como é essa estrutura. Esse Dengue ES, o ES é de Espírito Santo, é de um outro curso que eu estou ministrando. Se eu clico nele, está vendo que ele está carregando? Aí, está aqui. Ele acessou para mim uma pasta que tem esses arquivos. O script que eu tenho, um outro script que eu nem cheguei a salvar, os dados. Está vendo? Está tudo aqui. Então, ele organiza tudo para mim e é uma mão na roda. É prático para caramba. Esse é um projeto que tem poucos arquivos. Eu tenho alguns que têm um monte. Então, o que vocês vão fazer nesse momento? Vocês vão aqui em New Project e ele vai te dar três opções. Como eu já criei a pasta lá, eu venho na segunda opção, um diretório que já existe, uma pasta que já existe. Eu clico, venho aqui no Browse, vou procurar, vou localizar. Cadê a minha pasta? Ó, Aprendendo R2023. Eu não estou procurando um arquivo, eu quero é a pasta mesmo. Clica em Open. Aí, ele vai ficar assim, é o caminho no meu computador. Posso clicar aqui no botão Create Project. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar o projeto, migrar para lá e ele criou um arquivo chamado R com extensão Rprog. ó, agora a minha pasta Aprendendo R2023, dentro dela tem um arquivo. Você nunca precisa mexer nesse arquivo. Ele é apenas o, digamos, a raiz do seu projeto. Deixa ele quieto, deixa ele viver, a não ser que você queira apagar o projeto. Aí você apaga, tudo bem, tá? E agora, tudo que eu fizer, se eu salvar um arquivo, ele vai ser salvo dentro dessa pasta. Não preciso indicar onde. Eu sei que ele vai estar nessa pasta. e quando eu for ensinar para vocês como ler um arquivo no R, vocês vão colocar ele dentro dessa pasta e o R vai saber que ele está lá e ele vai aparecer nessa lista. Está vendo aqui do lado? a lista por enquanto só tem esse arquivo, mas os outros vão aparecendo lá. Agora, estamos prontos. Tudo pronto para começar. Na próxima aula, a gente vai começar a aprender a lógica do R e aí, na medida que a gente for avançando, nós vamos salvar scripts. Esses scripts vão sendo salvos dentro dessa pasta. Na medida que a gente for tendo scripts, eu disponibilizo para download. Qual que é a ideia? Você aí acompanhando, faz tudo do zero, porque é legal, para você aprender, tá bom? E, aos poucos, vocês vão, quando necessário, baixar os meus scripts, principalmente se você está fazendo uma coisa e a sua coisa está dando errado. aí você pensa, mas eu fiz igualzinho, professor. Aí você baixa o meu script e vê se esse igualzinho é igualzinho mesmo. Às vezes vai ter um detalhezinho, uma letra, uma vírgula, e aí quando você olhar o meu script, ah, está aqui. Então, todos os scripts que eu criar vão ficar disponíveis para vocês. Inclusive, aquele que eu criei na primeira aula. Eu guardei ele, ele está guardado. Eu vou depois trazer ele para vocês. E aí, tudo que eu produzi aqui é de vocês também, vai ficar disponível para que vocês também possam baixar. Mas a ideia é que vocês criem as próprias coisas, porque isso vai fazer muita diferença na hora de vocês aprenderem. Beleza? Joinha? Então, eu vou parando por aqui. Está tudo pronto, tudo organizado. Na próxima aula, primeiro uso do R. Vocês já tiveram o primeiro contato, mas que eu pedi só para assistir. Agora, nessa aula de hoje, talvez vocês estejam aí configurando o RStudio de vocês. Na próxima aula, a gente começa a usar e começa a entender como o R funciona e como que a gente vai trabalhar nele. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!